Foi! Vamos lá! Opa! Beleza, meu povo! Vamos fazer aqui uns ponteados na viola aí, né, Rony? Ei, sim, vamos lá! Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Sim, sim! Aos sim, bora! Cento deles! Aô, violão chanasse! Aos sim! Aos sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?